Esse bloco começa com um flagrante de homicídio registrado na cidade de Manhuaçu. E que flagrante, viu? Um rapaz de 20 anos foi morto a tiros com vários disparos de arma de fogo em um conjunto habitacional. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo para falar desse crime, Miguel. Nem mesmo as imagens de uma câmera de segurança desse conjunto habitacional intimidaram esses dois aí, né Miguel? É verdade, Saulo. Olha só, a onda de violência continua na cidade de Manhuaçu, viu? De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Davi Alves, de Paula Cunha, de 20 anos, estava dentro do quarto dele quando percebeu que esses dois homens que aparecem aí na imagem quebraram o vidro da janela. Com isso, a vítima saiu correndo, foi perseguida, mas acabou sendo alvejada em uma rua que dá acesso ao condomínio. Tudo foi registrado por câmeras de segurança, viu? O socorro até chegou a ser acionado, mas não tinha mais nada o que fazer. A perícia civil esteve no local e recolheu pelo menos 12 cápsulas deflagradas. Após todos os procedimentos, o corpo de Davi foi encaminhado ao IML de Manhuaçu. O tenente da Polícia Militar, Marcos Vieira, esteve nesta ocorrência e agora está conosco para falar sobre este assassinato. De imediato, uma equipe deslocou e deparou com a vítima já sem vida no local, com bastantes lesões provocadas por disparo de arma de fogo. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. Ainda no local, a Polícia Militar conseguiu levantar a informação de pelo menos um autor que teria participação nesse crime. Ele estaria em companhia de outro, meliante, os quais entraram na residência da vítima e tentaram matá-la. A vítima ainda conseguiu evadir, passando pela guarita, mas foi alcançada pelos dois autores onde executaram. A Polícia Militar continua no rastreamento para a prisão, na prisão desses dois autores. E claro, a polícia também quer descobrir qual foi a motivação para este homicídio. E por fim, o boletim de ocorrência traz a informação de que a vítima tinha várias passagens, inclusive por assassinato. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo.